Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar rapidinho as coisinhas que eu comprei por conta de fechar o comércio sexta, sábado e domingo. Então é mais ou menos para três dias. Eu não sei se vai dar não, viu? Mas eu comprei esse sabão que eu gosto da marca Aro. Comprei uma água sanitária, dois engrandadinhos de água que os meninos consomem, uma margarina, vou fazer amanhã esse peixe, aí também comprei a massa folhada que eu queria, vou fazer um doce. Aqui eu comprei um macarrãozinho, ele é recheado de queijo, tem três águas de coco aqui para os meninos dessa marca, duas dessa marca aqui, uma caixinha só de leite, que eu ainda tenho leite aí, um Gatorade, essa torradinha aqui, aí o menino também pediu esse docinho, tem esses temperinhos, orégano e açafrão, aí comprei também esse aqui para a turma toda, um macarrãozinho, um macarrãozinho, um macarrãozinho, um macarrãozinho, um macarrãozinho de arroz, um macarrãozinho de arroz, esse daquilo arroz aí, esse da noninho, dois feijos ao lado, uma bolachinha para o filhote, É muito gostosa, né? Ele pegou uma escova de dente pra ele Um molho Deixa eu ir lá pro outro lado Aqui a cuti pros meninos Uma guloseima, bolachinha Uma lata de milho Uma caixinha de leite condensado Uma de creme de leite E esse chassê aqui de sabonete líquido Que o meu acabou de um banheiro Ó, pessoal, foi pouquinha coisa, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês o valor Pouquinha coisa E eu consegui economizar também, né? O valor foi esse aqui Duzentos... Duzentos e nove, eu tô sem óculos E é só isso Quando eu tiver receitinha eu mostro pra vocês Tá bom? Bye, bye! Você tem, Pouca? Quantas orelhas você tem? Quantas mordidas você dá? Eita Pouca? Pouca? Qual o seu nome? Quem são seus pais? Pouca? Pouca! Pouca! Qual o nome do seu dono? Que seudônimo? Qual o nome da ração que você come? A cabana Pouca! Você tá precisando de um abraço? Eu tô Você gosta de um abraço? É, eu não quero virar churrasco não Não gosta de churrasco? Não É, alguém já te ameaçou de virar churrasco? Você Eu? Não Nem vai não É, você quer denunciar? Aqui, tá uma câmera na frente de você Você pode denunciar pra quem você quiser Essa fita vai chegar aonde? Quando? Ah, vai chegar na internet Você pode falar até pra polícia É, mas a polícia tá fechada Tá tudo fechado É, mas se você mijar Aí eu que te denuncio pra polícia Ah, quero ver só Pouca Pouca Uma última pergunta Pouca Pouca Pouca, uma última pergunta Responde lá, Pouca Responde Pouca Ai, meu dedo Pouca, você gosta de machucar os outros? Pouca, você gosta de machucar os outros? Não, eu só quero pegar uma mão Pra machucar Pra morder Tá, se despede Bye bye, baby Bye bye Tchau!